O destroyer USS Carney derrubou nesta quinta-feira mísseis e drones disparados por rebeldes rutsis no Iêmen, possivelmente direcionados contra Israel. Foi o que afirmou o porta-voz do Pentágono, Pat Ryder. A tripulação do contra-torpedeiro de mísseis guiados USS Carney, que opera no norte do Mar Vermelho, abateu três mísseis de cruzeiro de ataque terrestre e vários drones que foram lançados pelas forças rutsis no Iêmen. Esta ação foi uma demonstração da arquitetura integrada de defesa aérea e antimísseis que construímos no Oriente Médio e que estamos preparados para utilizar sempre que necessário para proteger nossos parceiros e nossos interesses nesta importante região. Não houve baixas para as forças dos Estados Unidos e não tivemos conhecimento de nenhuma de civis no terreno. Os rutsis, apoiados pelo Irã, tomaram o controle da capital iemenita Sana'a em 2014, o que desatou uma guerra contra as forças governamentais que deixou centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados, mergulhando o país em uma das piores crises humanitárias do mundo. A interceptação destes drones e mísseis acontece no contexto de crescentes temores por parte de Washington de um envolvimento direto de Teherã no conflito entre Israel e a organização palestina Hamas, que já provocou milhares de mortes. No sábado, o secretário de defesa americano Lloyd Austin anunciou que os Estados Unidos enviariam um segundo porta-aviões ao Mediterrâneo Oriental para dissuadir ações hostis contra Israel ou qualquer tentativa de ampliar esta guerra.